Boa noite, doutor William. Boa noite, vai tudo bem? Bem, graças a Deus, o senhor. Também tudo bem, tudo jovem. Tá me ouvindo bem, doutor? Tá me ouvindo bem? Tô, eu tô, e você? Tô ouvindo bem, senhor. Legal, então tá bom. Bom, doutor, sempre a gente começa, eu sei que a gente já fez uma live do senhor, mas era bem o começo que a gente estava com esse projeto, né? Agradecer ao senhor pela presença, por ter aceito o convite, por estar sempre apoiando a gente, né? Nos projetos que a gente tem dentro da casa, e esse projeto da live, a intenção é levar a nossa doutrina, né? As pessoas, o conhecimento, e nada melhor que o senhor hoje pra estar vindo fazer essas informações pra gente, né? Só que antes de começar, a gente sempre pergunta, né, como o senhor chegou na nossa doutrina, como foi, se o senhor já vem de uma família espírita, não? Aí a gente pega e dá início depois. Beleza. Bom, eu, na verdade, não sou de família espírita. E eu acho que assim, desde que eu nasci, acho que eu sou espírita. Porque... Ou espiritualista, né? Porque eu sempre gostei muito e sempre busquei, desde pequeno, né? Buscava essa questão da espiritualidade, né? Eu lembro, assim, quando eu era pequeno, eu, às vezes, tinha algumas visões, né? Vi algumas coisas, tal, tudo. E, então, tava já meio que conectado aí, né? Com a espiritualidade, né? E aí, a partir desse momento aí, eu sempre fui buscando coisas que me levavam pra espiritualidade, né? Em si. Primeiro, a parte religiosa, né? Não só o espírita, mas a parte espiritualista. Então, dentro da própria... Eu fiz todos os grupos, né? O batismo, a crisma, grupos de jovens, mas, na verdade, sempre buscando alguma coisa em relação à espiritualidade, querendo, assim, me conhecer um pouquinho melhor e conhecer esse universo da espiritualidade, né? E aí, nessa fase de adolescente ali, né? 11, 12 anos, por aí, eu comecei a buscar um pouco mais, né? E aí, eu queria saber mais. Então, eu ia pro centro espírita, né? Mas, na verdade, meio escondido, porque em casa, como todo mundo era católico e tal, né? Tinha um certo preconceito, né? Em relação a ir em reuniões espíritas e tal. Então, eu sempre dava um jeito, assim, de fugir e ir pro centro, né? E levar a broncação na volta, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a procurar, né? Conheci o espiritismo nessa fase, frequentei alguns centros espíritas, mas, nessa época, mesmo dentro do espiritismo, era difícil essa caminhada aí, né? Porque você tinha que ir se descobrindo, né? E, como eu acho que eu sempre tive essa questão mediúnica um pouco aflorada, né? Desde pequeno e tal, eu me deparava com essa questão da mediunidade, né? E os centros onde eu ia, normalmente, naquela época, o pessoal falava assim, ah, você tem que desenvolver a mediunidade, né? Mas, como eu não entendia, eu gostava, mas eu não entendia o espiritismo, eu trocava de centro, né? Trocava de centro até que no outro centro também falasse a mesma coisa, aí eu trocava e assim foi, né? E, nessa fase aí, dessa adolescência, eu fiz bastante cursos também. Curso de controle mental, curso de pirâmides, de cristais, enfim, tudo que envolvia essa parte do sobrenatural, da espiritualidade, do etérico, né? Esoterismo, eu sempre estava ligado, eu queria saber mais, né? E aí, nessa fase, vai, eu conheci a Sei-Tionoye, que, para mim, ela é uma... A Sei-Tionoye é uma filosofia de vida, né? Que agrega todas as outras religiões e tal. E me encontrei dentro da Sei-Tionoye, porque eles estudavam o espiritualismo, né? De um outro enfoque, mas estudavam o espiritualismo. E a Sei-Tionoye, ela tem bastante práticas meditativas, né? Que eles chamam de Shinso-Kan e tal. Então, eu sempre participava dessas práticas meditativas e isso, através da meditação, fez com que a minha mediunidade aflorasse mais ainda. Então, aí, eu comecei a ter as evidências, né? Com maior frequência. Toda vez que a gente estava fazendo reuniões e tal, tudo eu tinha, né? E dentro da Sei-Tionoye, eu cheguei a ser vice-presidente dos jovens, na época, né? E um grande amigo meu, que era o presidente, na época, chegou uma época e ele falou para mim assim, William, eu acho que você tem que ir para o espiritismo, porque você vê muito, ele falava, né? E foi onde eu realmente decidi ir, conhecer um pouco mais a fundo o espiritismo. Só que aí eu já tinha um embasamento que a Sei-Tionoye tinha me dado dessa visão da espiritualidade, né? A Sei-Tionoye tem dois livros que são da obra básica do mestre da Sei-Tionoye, né? Que é o Semeino de Su, tem o volume 9 e o volume 10, que trata só sobre o plano espiritual, sobre a espiritualidade. Então, aquele livro eu li acho que umas 10 vezes cada um, né? Porque eu adorava esse assunto, né? E aí fui me aprofundando nisso. E aí, então, eu fui para o espiritismo, né? Para estudar. E eu falo que assim, assumi o que eu tinha que fazer, né? Então, aí eu comecei a frequentar mesmo o Centro Espírita. E foi até interessante porque dentro da Sei-Tionoye, a minha sogra, na época, eu fiquei sabendo que ela tinha uma reunião espírita, né? E eu sempre fui muito cara de pau, né? Então, eu liguei para ela, que na época só conhecia de longe e tal, e liguei para ela e falei assim, ah, conversando e tal, falei assim, ah, fiquei sabendo que você tem uma reunião aí e tal, né? Ela falou, tem e tal. E ela leu para mim uma mensagem que ela tinha psicografado, né? E aí eu perguntei para ela, falei assim, como que faz para ir nessa reunião, né? Ela falou, não, se você quiser vir, pode vir. Na sexta-feira e tal. Aí eu fui, na próxima sexta-feira, né? Ela fazia na casa dela um evangelho, no lar, né? E ela estava iniciando o grupo espírita, né? O nosso grupo nessa época chamava Grupo de Estudo Espírita Irmão Daniel, né? E eu comecei a frequentar, então, esse grupo e estudar bastante, né? O espiritismo. O primeiro livro que eu li, Espírita, que me marcou muito, né? Foi o livro Nosso Lar, né? Que é maravilhoso, do André Luiz, vocês conhecem, né? E aquele livro, para mim, foi, assim, realmente um divisor de águas. Porque abriu e o entendimento, né? Foi muito interessante, porque quando eu lia esse livro, eu lia, assim, às vezes duas, três páginas, e aí eu tinha um sono imenso, eu dormia, né? E aí, nesse livro, eu visualizava, eu vivia tudo aquilo que eu tinha lido, né? Então, o livro Nosso Lar foi muito interessante para mim, porque, além de ler, eu vivenciei aquelas experiências que ele estava colocando lá para mim, né? Então, foi a abertura ali para mim, né? E aí, dentro desse grupo espírita, ele foi crescendo, né? E veio a parte mediúnica aí, né? Dos desenvolvimentos mediúnicos e tal. E eu comecei a participar desse desenvolvimento mediúnico, né? Nesse grupo, o nosso grupo, o mentor do grupo era o irmão Daniel e o pai Jacó, né? E nesse desenvolvimento mediúnico, foi bem interessante que, assim, eles trabalhavam muito a parte doutrinária, né? E que a gente tomasse consciência e disciplina para que a gente desse manifestação primeiro para os nossos mentores. E depois que a gente tivesse preparado do ponto de vista mediúnico, é que a gente iria partir para os trabalhos mesmo, né? Mas seria um desenvolvimento mediúnico, assim, com o seu mentor espiritual. E depois, você partiria para os trabalhos, né? Esse grupo eu fiz parte muito tempo, né? Nessa época aí, eu fui para a faculdade. E na faculdade, não foi por acaso, né? Eu fui fazer faculdade lá na Unicamp, em Campinas. E a Unicamp, ela tem alguma coisa de diferente. Ela é uma universidade espiritualista, né? Então, lá dentro da faculdade, a gente tinha todos os grupos religiosos. Então, tinham reuniões de igreja católica, protestante, espírita, seite ou noie, enfim. O que você queria de religião, tinha lá no horário do almoço, né? Na época da universidade. É. Então, eu dei continuidade a isso lá. Tinha uma professora minha, que era do segundo ano da faculdade de medicina, e ela era espírita. Ela montou um grupo de estudo espírita com os alunos da medicina, que foram ditados, os nomes desses alunos, pelo mentor dela. Ela convidou e a gente montou um grupo, então. Então, todas as quartas-feiras, na hora do almoço, na própria faculdade, a gente se reunia numa sala e fazia prece. A gente chamava de prece, né? Que era um estudo rápido e prece. E, às quintas-feiras, à noite, a gente ia para a casa dessa docente, que é a professora Nora, né? E lá a gente fazia estudo. Então, a gente fazia estudo do Espiritismo, com o grupo todo, né? E, paralelo a isso, eu mantinha o meu grupo de Bauru, do desenvolvimento mediúnico, que eu fazia aos sábados. Então, durante a faculdade, durante os seis anos da faculdade, eu vim para Bauru todos os fins de semana, porque eu não queria perder o sábado, né? Que era... Exato, em conta do grupo, né? O nosso grupo, tal, tudo. E a gente ia continuar esse processo, né? E aí, foi assim. Nesse grupo, a gente começou a trabalhar e aí, eu nunca mais saí do Espiritismo. Porque, na verdade, eu acho que, nessa época, o Espiritismo acabou entrando, né? Dentro de mim, realmente, né? E aí, passei, então, a cada vez mais, assim, estudar, né? Participar dos trabalhos mediúnicos lá em Campinas, aqui em Bauru, tal, até que eu terminei a faculdade, né? E acabei retornando para Bauru, né? Então, foi mais ou menos isso, esse começo aí, né? No começo, as coisas são um pouco turbulentas, né? Até porque a gente tem dúvidas, né? Tem dúvidas, né? E eu conto que, nessa fase, eu li um livro muito interessante, que é do doutor Mário Tamacia. É um livrinho pequenininho que chamava Você e a Mediunidade, né? E aí, eu fui ler aquele livro, tal, porque eu tinha uma coisa, uma dúvida muito grande, porque eu sempre fui um médium consciente, né? Eu rezava para ser um médium inconsciente, né? Porque eu falava assim, se eu for inconsciente, eu vou fazer um trabalho que eu tenho que fazer, e aí eu não tenho nada a ver, né? E aí, nesse livro, o doutor Mário Tamacia, ele colocava sobre todos os tipos de mediunidade, e tal, e aí eu fui ver que a minha mediunidade era uma mediunidade consciente, né? E aí, eu me conscientizei disso, né? E trabalhei em cima dela, né? Para continuar o desenvolvimento mediúnico, tal. E eu tive a felicidade de conhecer esse autor desse livro, né? O doutor Mário Tamacia. Ele tinha uma casa lá em Campinas, onde eles faziam trabalhos de cura, né? De atendimento para as pessoas, tal. Ele e a esposa dele, a dona Geni. E aí, participei também desse grupo lá, durante um tempo, né? Tal. E depois, terminando a faculdade, voltei para Bauru, e aí continuei os meus trabalhos aí, né? Nessa trajetória, eu conheci muita coisa, né? Conheci todas essas religiões que eu falei para você, né? Das religiões espiritualistas, né? Eu já... O espiritismo estava fazendo parte de mim, kardecista, tal. Mas eu conheci a Umbanda, eu conheci o Candomblé, eu conheci várias linhas espiritualistas, né? E eu nem entendia direito por que isso. Por que eu tinha que ir em todo lugar, conhecer, né? Essas outras vertentes aí da espiritualidade, tal, tudo, né? Hoje eu entendo, porque, na verdade, hoje, trabalhando no nosso centro, né? Esse conhecimento foi importante para mim, porque a gente consegue ter algumas ferramentas para você orientar as outras pessoas que às vezes chegam, estão perdidas, não sabem como evoluir, como se comportar, né? E você saber entender o que elas estão passando, né? Faz com que você também consiga explicar e apoiar, para que ela consiga fazer a trajetória dela, né? Direcionar a pessoa. Direcionar a pessoa, né? Isso, exatamente. Direcionando para ela, né? Bom, doutor, eu confesso ao senhor também que o primeiro livro que eu li também foi O Nosso Lar. Eu ganhei da minha irmã, aí eu me apaixonei pelo espiritismo, aí não parei mais. Doutor, hoje o nosso tema é Em Tempos Difíceis, né? Então, eu andei pesquisando, a gente não teve só a Covid, né? A humanidade já passou por várias pandemias, outras tantas, teve as cinco grandes, maiores pandemias da história. Eu separei uma aqui, né? Que é a a peste bubônica. A doença é considerada a causadora da peste negra que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas. A praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões de pessoas, né? E aí eu fui pesquisar no Livro dos Espíritos, tá? Aí o Kardec pergunta ali na questão 740, pergunta para os espíritos. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o colocam diante das mais duras necessidades? Os espíritos então respondem. Os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência, sua resignação, a vontade de Deus. O inclinam a manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. E aí um trechinho, doutor, para passar para o senhor, essa página. Eu achei assim, ó. Por isso, o espírito deve ter a certeza de que tal vírus, como toda mavela humana, vai passar. Deixar seu raço de destruição é aprendizado. Porém, isso não nos deve ser um motivo de perder a fé na humanidade. Os bons exemplos diários que surgem diante do caos. A fraternidade que salva, somente o amor irá nos resgatar agora dessa pandemia. Amem muito, à distância, tenham fé e entendam que esse momento é uma consequência da nossa imprudência e ingerência de nossos defeitos. Que Deus abençoe a ciência, os médicos, os pesquisadores que estão dando suas vidas para nos salvar desse estúdio que nossa alma tanto teme. Sigamos com fé, com cuidado, mas com muita esperança. Espiritismo da alma. Essa página. É interessante, né? É assim, a gente vê que de tempos em tempos a humanidade ela passa por processos de transformação, né? E esses processos de transformação eles na verdade acontecem na nossa vida todos os instantes. É que a gente não percebe, né? Mas a gente não precisa de pandemias ou de grandes doenças para a gente estar passando por alguns problemas às vezes graves, o que é grave para mim pode não ser para o outro, né? Mas esses problemas acontecem na nossa vida não para que a gente seja castigado, né? Mas eu não entendo isso como um castigo. Eu entendo como um processo evolutivo. Se a gente observar, por exemplo, nas grandes guerras mundiais, o que acontece? A ciência se desenvolve rapidamente naquele período. Porque você tem que buscar maneiras, situações para que sejam resolvidas da melhor forma possível e às vezes com pouco materialismo. material, né? Na área de medicina, por exemplo, né? Se descobriu antibióticos, a parte anestésica, enfim, né? Várias informações que acabam vindo e que as mentes que estão abertas naquele momento para captar essas informações do alto, né? Trazem e colocam em prática. Então, nos momentos muito difíceis, a gente acaba extraindo uma força interior muito grande, né? existe uma frase que diz que o momento mais escuro da noite é o momento que está prestes a nascer o sol, né? E a gente enxerga a escuridão e não enxerga ali a iminência da luz que é o nascer do sol, né? Nessas pandemias, né? Nessas doenças aí que assolam toda a humanidade, né? É uma forma de você voltar aos olhos da humanidade toda para que alguma coisa tenha que ser feita. E aquilo que se manifesta fora da gente ela está refletindo o que está dentro de nós. Se hoje a gente enxerga, né? Que o mundo está assim meio conturbado bagunçado, né? Por tudo isso que está acontecendo se a gente olhar para dentro de nós mesmos nós vamos olhar e perceber que dentro de nós também existe esse turbilhão de coisas aí, né? Informações que a gente tem no nosso dia a dia, né? Sobre variados assuntos que acabam fazendo com que a nossa mente se torne conturbada, né? A gente se perca um pouco dos caminhos que nós temos que seguir, né? E quantas vezes a gente faz isso, né? Todos os minutos da nossa vida, né? A gente é colocado em xeque pela própria vida nossa o nosso eu consciente é que coloca a gente em xeque para ver para onde você vai. E a maioria das vezes a gente ainda acaba indo pelo caminho errado, né? Então, hoje eu vejo que assim esse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia aí ela está trazendo algo de muito bom para a gente dentro do ruim que é esse despertar da consciência enxergar o outro com mais amor trabalhar essa questão do amor, né? Mas olha como é perigoso isso também, né? Porque ao mesmo tempo que isso tenta ajudar a gente existe o outro lado que pode aflorar que é o nosso egoísmo, né? Que é o eu quero tudo para mim Então, por exemplo o caso da vacina agora, né? Não, eu quero a vacina para mim o outro se ele tomar mais tarde tudo bem, né? Mas eu tenho que dar um jeito de conseguir para mim A gente viu quantos desvios teve aí nessa questão dessa pandemia, né? De dinheiro de muitas coisas aí de interesses sociais e políticos aí que acaba afetando a humanidade no geral, né? Não cabe a gente julgar o outro que está aos nossos olhos tendo uma ação negativa sobre aquilo mas cabe a gente entender e auxiliar aquele que precisa porque cada um vai prestar contas daquilo que ele realizou, né? Então, o que o outro fez ele vai prestar conta não sou eu, né? Eu vou prestar conta dos meus atos dos meus pensamentos, né? As coisas que são inderentes a mim mesmo, né? Mas o outro ele está num outro patamar, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo é realmente um momento assim, difícil mas eu enxergo que ele, acima de tudo é um momento que a gente precisa ter muita fé o acreditar mesmo pra que a gente possa vencer tudo isso, né? E quando a gente fala vencer tudo isso é assim não é também ficar vivo, né? Nós não sabemos qual é a nossa trajetória, né? Se a nossa trajetória é continuar vivo nesse mundo pra desempenhar algum papel ou se às vezes é trabalhar do outro lado não sei eu desconheço, né? Então, o que que eu tenho que ter em mente? Que eu devo estar disponível pra espiritualidade pra que ela possa agir né? Aqui ou em outro campo, né? Então os trabalhos que a gente tem nessa fase agora, né? Espirituais aí são imensos, né? Porque enquanto a gente está no nosso dia a dia nós estamos dedicando palavras de amor positivismo pras pessoas que vêm ao nosso encontro tentam levantar um levantar outro e tal mas enquanto nós estamos também fazendo o nosso sono físico o nosso eu espiritual ele também se desdobra pra ir pra trabalhos em outras esferas, né? Ajudar até porque é importantíssimo a nossa energia matéria a energia material é muito importante pra que os trabalhos espirituais também se concretizem com maior rapidez, né? E também mais mais firme, né? Então, olha na verdade é uma grande engrenagem e a gente faz parte de toda essa engrenagem, né? Então ter esse sentido alerta, né? É muito importante eu falo que hoje eu acordo e quando eu faço as minhas orações, né? Eu agradeço a Deus e falo Deus, obrigado porque eu estou mais um dia aqui, né? Porque nós não temos domínio sobre nada muito menos sobre a nossa vida mas nós temos domínio sobre a nossa mente sobre aquilo que a gente pode fazer e o que a gente pode mudar transformar na nossa vida, né? Eu acho que essa pandemia esse momento que nós estamos vivendo ele vem trazer pra gente um grande conhecimento uma forma da gente se olhar e falar não acho que precisamos mudar alguma coisa, né? Acho que a gente precisa adornar alguma coisa ali pra continuar caminhando, né? Eu enxergo dessa forma, né? É, que nem o senhor falou, né? Estevam foi o primeiro mártir, né? Do cristianismo depois ele veio ser o mentor de Paulo de Tarso, né? Então você vê que ele foi tão importante aqui e depois lá, né? A questão que o senhor tá falando, a evolução a questão da evolução não tá deixando claro pra nós que a necessidade de trazer Deus, Jesus pra dentro da casa da gente esse afastamento social, né? Eu vejo que muitas pessoas ligam pra Cris nossa, mas não vai abrir o centro? Ah, mas tá tanto tempo fechado eu tô precisando e tal não seria momento das pessoas se educarem e pensar trazer o centro pra dentro de casa através das nossas palestras através das lives os grupos, né, doutor? Eles pedem muito grupo eles querem sem ter necessidade disso e essa possibilidade não tá mostrando um pouco isso da gente também trazer e fazer o nosso centro aqui dentro da nossa casa do nosso lar mais ou menos essa questão tá caindo doutor? Doutor? Doutor, acho que caiu você tá me ouvindo? Pode ter uma pergunta aqui Oi, vai tá ouvindo? Oi, doutor Oi, tá ouvindo? É, o senhor não tô agora eu comecei a ouvir o senhor o senhor saiu um pouco de isso, peraí não, fala Então, eu acho assim Ih, voltou Isso que você falou isso que você falou de trazer pra dentro das nossas casas né é uma coisa extremamente importante e quando eu comecei a pensar nessa questão da pandemia lá atrás né eu vi eu senti muito isso o que que a gente tá acostumado a fazer ir buscar fora né a gente busca sempre fora e na verdade a nossa busca verdadeira é aqui dentro né fora a gente vai pra conseguir ferramentas mas o trabalho é aqui é dentro né então quando você fala trazer o centro espírita as palestras por exemplo pra dentro da sua casa o que que você tá fazendo com isso? Você tá purificando o ambiente né você tá fazendo com que aquele ambiente se torne um ambiente de paz de luz pra que as pessoas que coabitam ali com você sintam essa vibração de amor de tranquilidade e tal então por exemplo na minha casa desde que começou a pandemia a gente não vê noticiário não vejo porque nós só vamos ver coisas negativas né então os noticiários que eu assisto são muito curtos né só assim no rádio rapidinho e tal porque não me interessa saber muito além daquilo porque me interessa agora nesse momento é vibrar amor pra que esse amor ele possa ser jogado pro universo e a espiritualidade transformar e dirigir esse amor pra aqueles lugares onde tem maior necessidade né então eu falo que mesmo em relação a essa parte da espiritualidade a gente costuma pedir pro outro né pedir a oração pro outro e tal e aí nesses momentos aí eu pensei assim agora eu acho que é um momento assim que como a gente não consegue sair não consegue estar no centro por exemplo o que nós temos que fazer ajoelhar botar o seu joelho lá no chão né e rezar fazer as suas orações enfim você se conectar com a luz porque eu não consigo mais ir lá fora então eu tenho que buscar então eu também enxergo esse momento como uma oportunidade de você conhecer a sua força a sua força interior quer dizer hoje eu não estou muito bem faço uma conexão né faço uma meditação puxo essa energia positiva né e joga essa energia pra fora né então isso eu acho que isso daí é extremamente importante porque fortalece a gente né e fortalece aqueles que estão ao nosso redor também então quando você fala né que as pessoas estão é de certa forma é às vezes tristonhas é com um monte de problemas né e perdidos aí sem saber onde buscar né é a gente sente isso porém eu acho que o recado maior é a gente se voltar pro nosso Deus interior né você voltar pro seu Deus interior e puxar essa força que existe dentro de cada um de nós nós somos centenas divinas né nós temos essa essência divina dentro de nós mesmos mas é mais fácil né quando eu vou no centro por exemplo tomo passe né recebo aquela energia do outro mas olha se eu não tiver preparado eu saio da porta do centro e aí os meus problemas estão todos ali esperando de novo né é esse momento vai trazer pra gente eu acho que é assim a noção da holoconsciência é a noção de que a sua consciência tá ligada com a consciência divina e que todos nós fazemos parte de um único eixo central que é a vida de Deus que habita no nosso interior então quando a gente consegue despertar isso as coisas ficam mais fáceis os problemas eles se resolvem mais facilmente né às vezes eu dou exemplo nas palestras né de coisas bobas corriqueiras aí do nosso dia a dia né mas por exemplo quando a gente tem uma conta pra pagar e não tem dinheiro né e a gente fica ali remoendo aquilo né pensando não tem dinheiro não tem dinheiro tal o que nós estamos fazendo com isso nós estamos gerando uma energia negativa né que alimenta o eu não tenho dinheiro e eu sofro com aquilo as minhas energias naquela hora elas vão se esvaindo e eu me sinto fraco né mas quando eu penso não se eu tenho essa conta pra pagar em algum lugar do universo existe o dinheiro pra pagar essa conta então eu só tenho que sintonizar pra que esse dinheiro chegue até mim então aí eu consigo ter ideias a minha mente tá mais aberta e eu consigo conectar com isso né dei um exemplo bobo da vida diária né e material mas isso é exatamente igual do nosso lado mental espiritual sentimental né então quando eu me ligo com essa luz eu consigo essa conexão e aí eu sinto bem estar aqui dentro né a minha mente tá mais clara então consigo saber o que eu devo fazer mentalizações vou fazer meditação enfim eu vou ler um livro bom vou buscar coisas positivas eu costumo eu costumo falar pras minhas pacientes né que tem o diagnóstico às vezes de câncer né que assim elas vão ficar triste uma hora ou outra ela vai ficar triste né dá vontade de chorar então eu falo pra elas assim ó deu vontade não tem problema vai lá e chora né chora tal terminou aquilo né põe uma música no rádio ou sai pra dar uma volta no quarteirão troca a energia o que nós não podemos é manter aquele fluxo de energia negativa e alimentar isso porque aí a gente vai se prejudicando mental e fisicamente porque no nosso físico se manifesta tudo aquilo que tá em desordem dentro da gente né então olhar de uma forma diferente saber que a ferramenta na verdade tá nas minhas mãos e eu preciso botar essa ferramenta pra funcionar né acho que é mais ou menos isso doutor é com certeza né doutor e outra eu penso assim a gente tá vendo a humanidade né essa correria toda essa situação em busca da vacina em busca da cura da pelo menos da covid tá imagina a espiritualidade o que não tá fazendo né doutor pra poder limpar receber todas né esses espíritos que estão chegando limpar a limpeza que foi feita desses espíritos que estavam vagando que não tinham mais como fechou todos os ambientes na época naquele começo né toda essa limpeza do plano espiritual foi feito limpar as áreas umbralinas da terra até porque agora a gente tá nesse processo de evolução né o planeta de regeneração então é importante também toda essa parte espiritual que as pessoas às vezes quem o senhor falou não sejamos egoístas e pensamos agora pô eu não tô podendo ir numa casita numa igreja mas eu tenho meu lar né meu lar pode ser a minha casa meu centro né eu sei que se eu procurar ali a quarta-feira tem a palestra do doutor Willian do né do José Augusto são coisas que você vai acabar fazendo aí dentro da sua casa né pronto e assim vai passando quando você vê você vai estar fortalecido né doutor porque quem não gosta de estar no centro lotado aquela que a gente via pessoal trazer aquela né é uma delícia mas a gente tem que entender também esse lado da espiritualidade no caso né você acha que a internet mostra travando travou que pena de certa forma ela essa fonte de energia né e ela a casa espírita trabalha essa fonte de energia como uma egrégora né porém a gente precisa alimentar isso e essa egrégora de paz de luz a gente pode trazer pra dentro da nossa casa que é o objetivo mesmo né não é a gente precisar por exemplo ir ao centro ir na igreja pra se sentir bem aquilo lá é assim é como se fosse um oásis né mas esse oásis ele já existe aqui dentro então quando eu sei contemplar esse oásis dentro do meu eu então tudo fica mais fácil eu não preciso ir buscar lá fora né eu consigo transformar ali dentro mesmo e olha como isso é importante porque nós vamos estar fazendo isso com os nossos filhos não é sim com a nossa família né esposa filhos sogro sogra né vizinhos que são tão importantes isso né doutor uma casa quando está fazendo uma pergunta como explicar como explicar resumidamente o espiritismo para pessoas que não acreditam Lívia Neves Filho bom Lívia é se você não acredita fica um pouco difícil né mas é assim geralmente é assim que a gente começa o espiritismo é tem volta de muito preconceito mas eu eu indico pra você os livros da codificação né eu comecei lendo o nosso lar que não é da codificação mas é um livro maravilhoso o doutor Willian também começou lendo o nosso lar né e depois você parte com o livro da codificação dos cinco livros de Kardec né o livro dos espíritos o livro dos médios o evangelho segundo o espiritismo o céu e o inferno a gênese e aí você vai começar né conhecer o espiritismo e passar acreditar né e aí você vê o espiritismo é uma doutrina que nos nos revela por isso que ele é considerado a terceira revelação tá bom vamos lá então eu vi na questão também nesse nacional na questão 737 Kardec então pergunta para os espíritos com que objetivo Deus golpeia a humanidade através de flagelos destruidores para fazê-lo progredir mais rápido já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobe um novo degrau na escala do aperfeiçoamento é preciso ver o objetivo para apreciar os resultados apenas do vosso ponto de vista pessoal é que vós os avaliais e por causa do prejuízo que vos causa vós os chamais de fragelo mas essas perturbações são frequentemente necessárias para que uma melhor ordem de coisas possa mais prontamente acontecer em alguns anos realizar-se o que teria exigido muitos séculos quer dizer o que poderia ser muitos séculos quando tem anos é o que a gente vê aquilo mesmo a ideia que eu falei para você das catástrofes e da questão das grandes guerras às vezes aquele desenvolvimento científico que era para acontecer há vários anos às vezes em um período curto de meses ou um ano você descobre curas bom nós estamos vivendo isso agora por exemplo a questão da vacina agora em quanto tempo se conseguiu sintetizar essa vacina para o coronavírus e normalmente demora muito tempo e é engraçado também pensar nessa questão da vacina porque assim quando começou a epidemia o que a gente pensava todo mundo rezava para que chegasse essa vacina todo mundo rezava eu falo que Deus deve ter ficado de cabelo branco porque nós rezamos para vir essa vacina aí quando chegou a vacina o pessoal começou a questionar nossa mas essa vacina veio muito rápido será que vale a pena tomar veio tão rápido não foi tratada não sei o que gente nós pedimos isso pedimos para que fosse o mais rápido possível aí chega a vacina a gente é verdade homens de pouca fé não é homens de pouca fé porque pedimos e aí quando Deus deu a bandeja para a gente a gente não sabe onde põe a bandeja né então por isso que até nas nossas coisas diárias né nós temos que saber o que a gente pede também né porque de repente a gente pede uma coisa que nós não queremos né e aí chega para você e aí você quer fazer o que com aquilo né então é difícil a gente acreditar né e colocar isso realmente à prova né a nossa fé porque a gente está acostumado a acreditar no outro fora mas quando nós acreditamos em Deus quando nós acreditamos nosso Cristo interno isso é independente de qualquer tipo de religião né na verdade nós somos todos filhos de Deus né todas as religiões elas são englobadas né porque nós somos filhos de Deus filhos do Criador né e não existe para Deus uma separação entre espírita protestante o kardecismo ou católico não existe essa diferença essa diferença existe para nós para que a gente saiba entender de um jeito mais fácil ou de outro jeito cada um se afiniza de um jeito né mas o objetivo final é o que que a gente promova a nossa fé a sustentação dessa nossa fé num pai maior o nosso Deus o nosso Criador né independente de todas as outras coisas que a gente se fortaleza isso né doutor a Liliane Silva ela já ela estava fora do ar porque eu já pedi de responder mas ela pede aqui eu já pergunto como tentar convencer as pessoas que não acreditam no espiritismo de que ele é verdadeiro ela pergunta isso aí olha essa questão é assim eu acho que ela tem uma resposta bem simples né embora complexa como a gente convencer as pessoas que o espiritismo é verdadeiro né vivenciando o espiritismo na sua plenitude né se você vivenciar o espiritismo na sua plenitude que é amor que é caridade né nós vamos convencer qualquer um por quê? porque através do nosso exemplo é que as pessoas vão entender e vão querer buscar alguma coisa vão perceber alguma mudança em você em momentos às vezes difíceis da vida que você tem um apoio você vai em frente isso as pessoas que estão ao nosso redor estão observando mas quando eu quero impor ou eu quero mostrar para o outro esse por exemplo nesse caso que ela colocou esse o espiritismo é verdadeiro ou o protestantismo é verdadeiro o catolicismo é verdadeiro o que eu estou tentando fazer? eu estou mostrando para o outro uma coisa que eu ainda não vivo então é muito mais difícil de você convencer qualquer um porque o nosso objetivo também não é convencer é vivenciar o amor vivenciar independente de religião então se você pega uma pessoa por exemplo que não é espírita sei lá uma religião X mas essa pessoa aprendeu dentro da sua religião o fundamento principal que é o amor ao próximo o amor a Deus o amor ao próximo a questão da caridade ela não precisa de rótulo de religião ela só precisa mostrar o amor dela e Jesus quando ele passou no mundo o que ele mostrou para a gente? o amor ao pai ele já sabia tinha conhecimento de todas as coisas mas ele cultivava a religião tal ou essa ou aquela? não ele cultivava o amor ao nosso pai maior então quando a gente cultiva esse amor dentro de nós nós estamos vivenciando o espiritismo o catolicismo o budismo todas as religiões porque todas as religiões tem um fundamento básico e único que é o amor universal então se a gente precisa trabalhar para mostrar para o outro convencer por exemplo o outro modifica modifica o seu interior modifica as suas ações seus pensamentos sua forma de agir e aí gente é nas menores coisas desde o momento que você vai acordar uma pessoa a forma como você acorda aquela pessoa ela pode expressar amor naquele naquele ato de você acordar ou ela pode expressar uma ira um rancor alguma coisa assim então olha nas coisas pequenas nós não temos que procurar coisas grandes não porque nós somos formados e feitos de coisas pequenas que foram agregados dentro do nosso sentimento e essas coisas que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia tenho certeza que se a gente trabalhar o nosso eu o outro vai perceber isso e aí ele quer modificar ele quer entender e ele quer saber o que está acontecendo ali ah não aqui a Olíria não Olíria aí não deixou a doutora ela perguntou aqui ela mandou outra pergunta perguntei porque muitas pessoas além de não acreditar associam a doutrina ao mal mas aí é puro preconceito isso aí não é verdade a gente precisa procurar conhecer a doutrina o doutor falou ver as pessoas os espíritas como age qual é o nosso o nosso objetivo que é sempre tá levando o amor né doutor é darte e procurar conhecer a doutrina a sua codificação né no seu a sua essência né doutor esse negócio de mal essa questão da associação com o mal né pode existir por falta de conhecimento mas ela também cai na outra coisa né porque se eu conheço você por exemplo que é espírita tal né e eu começo a perceber que você sempre tem atitudes positivas você trata as outras pessoas com carinho com amor com benevolência tal e você vai querer saber mas por que que ele faz assim né por que que tem lá dentro dele né e aí eu me interesso por aquilo então eu que vou expressar aquilo que eu estou vivendo eu que vou expressar por exemplo o espiritismo eu que vou expressar o catolicismo por isso que a gente fala né que falar eu sou espírita é uma coisa muito forte né porque o falar eu sou espírita significa você falar assim eu sou perfeito eu sou perfeito e eu vivencio 24 horas o amor divino e nós fazemos isso não a gente não consegue porque nós temos aprendizado né nós estamos em constante aprendizado o que eu posso fazer é ver alguma coisa negativa que eu tive de atitude modificar aquilo e eu vou caminhando vou caminhando e é passo a passo né e a doutrina nos ensina isso né doutor a doutrina nos ensina que a reforma íntima né o senhor sempre fala disso nas palestras do senhor o senhor sempre está e a gente vê a gente é prova viva que está no centro ali agora não que está falando ali mas a condição que a pessoa chega ela fica no centro ali dois, três você vê a mudança da pessoa né até fisionomia mesmo dela muda é porque muda o campo energético dela muda né então até nessa questão do campo energético se eu tenho mudo o meu pensamento então eu tenho pensamentos positivos de amor de paz eu vou agregar com o que? vibrações da mesma espécie mas se eu tenho vibração de rancor de tristezas de mágoas profundas eu também vou agregar com essas energias e eu expresso essas energias através do meu campo áurico né que é o meu campo fluídico aí né às vezes a gente entra num ambiente tem uma pessoa por exemplo você leva aquele choque assim né realmente né porque era uma energia pesada e tal da mesma forma às vezes você vai assistir uma palestra ou encontrar com uma pessoa numa reunião enfim e tem uma pessoa que tem um campo energético maravilhoso você se sente bem de estar ao lado né de compartilhar aqueles momentos com aquela pessoa né então esse processo é um processo de mudança que nós estamos fazendo dentro do nosso eu do nosso interior né e através dessa mudança a gente vai manifestar a nossa condição divina e quando a gente manifestar realmente a nossa condição divina pura e verdadeira nós vamos estar sendo cristificados né que é o nosso objetivo aqui né é a gente chegar realmente ao Cristo né mas pra que eu chegue a ser como Cristo eu preciso trabalhar muito dentro do meu entorno né nessa encarnação e muitas outras né tem uma inclusive uma palestra que eu fiz sobre família espiritual família corporal as pessoas nós espíritas sabemos mas tem assim Jesus tem mais se a terra tem 4,5 bilhões de anos Jesus já era espírito crístico veio pra ser governador e tem mais do que essa idade né óbvio então Jesus tem muito mais de 4,5 bilhões de anos nós nós né que a gente sabe que pelos historiadores da ciência falam que tem provas de existência de seres humanos na terra há 400 milhões de anos né atrás então se a gente for comparar se a gente então tem mais ou menos 400 milhões de anos onde que a terra começou a ser habitada por seres considerados já da espécie humana né primeiro os neandertais até chegar os homens sacros olha a diferença né doutor da idade que Jesus tem mais 4 bilhões aí pra nós de 4,5 bilhões de anos então nós estamos ainda encaminhando né doutor é Jesus Jesus fala a gente nós seremos iguais a ele a gente pode ser iguais a ele né só que a gente não pode ter essa pretensão que nem o mestre evoluiu em uma encarnação e né a gente tem a gente tem que ter que a gente tá nenenzinho ainda né doutor exatamente a gente tá dando os primeiros passos né primeiros passos agora que a delta saindo dos olhos e o fato de a gente conhecer por exemplo uma doutrina como o espiritismo né ele vem ser pra pra mim vem como sendo um fator facilitador pra que eu possa entender alguma coisa e dar um passo seguinte né amanhã pode ser que eu esteja num outro processo evolutivo pra um outro planeta não sei né onde aquela evolução é tão mais longe da minha e eu vou tá dando os primeiros passos ali de novo né esse processo evolutivo ele é contínuo na nossa vida né pra que a gente chegue realmente a ter uma planificação nós vamos certamente demorar muito tempo né mas a tentativa eu acho que é o fator principal né essa tentativa faz com que a gente se move e queira realmente dar um passo seguinte né se conhecer melhor estudar um pouco mais né por isso que quando surge alguma coisa diferente ali você tem vontade de conhecer você quer saber o que que é tá por quê porque intimamente a gente quer se descobrir e talvez alguma coisa que eu leia que eu visualizo ali faça um clique ali dentro de mim e eu desperte alguma coisa né esse fator mas eu acho que assim o mais importante é a gente querer é a gente realmente querer evoluir querer mudar querer transformar né e não queiram transformar o outro né queiram se transformar porque certamente o outro vai se transformar porque muda o meu olhar né então uma vez minha sogra contava pra gente né que uma vez ela escreveu uma carta assim reclamando de tudo né ai o fulano tá assim né a filha tá desse jeito precisa disso o outro precisa de emprego o outro não sei o que é uma ladainha de reclamações ali né e aí o pai Jacó falou pra ela assim Deus fez o mundo e viu que tudo estava muito bom só você sofre porque você tá cuidando da vida do outro você quer que o outro seja do seu jeito esquece de você mesmo né então quando eu me transformo o outro também se transforma se ele não mudou mudou o meu olhar então aquilo que as vezes antes me incomodava não me incomoda mais né então ele vai aprender com o meu exemplo também né então é interessante essas colocações né tem até uma frase assim que gentileza gera gentileza né doutor e exemplos bons geram exemplos bons né doutor eu vou dar uma saída rápida porque a gente perdeu aquele tempo pode cair e a gente voltar pra estar terminando pode ser a gente vai acabar tá bom doutor já estou voltando não cai aqui é aí a gente tava falando então né da questão dos exemplos né doutor de tudo que você né isso eu acho que diferencia né o espírito a gente não tá muito preocupado na verdade o que as pessoas pensam né acho que hoje em dia não mais né a gente procura fazer a nossa parte é procurar né tá dentro dos ensinamentos de Jesus seguir a nossa parte né e tem dado certo eu acredito porque hoje eu vejo tantas casas espiritas cheias né pessoal procurando espiritismo isso é muito bom eu acho muito legal é uma questão de evolução realmente é e a gente vai vendo que essa evolução ela vai acontecendo todos os dias da nossa vida né e dar um passo seguinte traz já em consequência aquele que você vai dar no próximo momento ali né então eu acho que assim o evangelho de Jesus ele traz isso pra gente em todas as partes que a gente lê e perceba assim que cada vez que você lê um trecho você entende de uma forma diferente né então absorver esses ensinamentos faz com que eu repense na minha vida faz com que eu repense nas atitudes que eu tenho no meu dia a dia e isso certamente vai me conduzir por caminhos mais firmes né Emmanuel falava pro Chico né que o que era necessário ter disciplina disciplina e disciplina né e nós estamos tentando temos a disciplina agora sim a gente sabe que realmente existem as dificuldades né não é fácil mas nós temos que tentar né porque é só essa questão de você tentar que vai fazer com que eu consiga sentir depois o gosto da vitória né o gosto de você ter conseguido ter falado graças a Deus eu tentei de novo e tô aqui né então acho que é por aí né também acho bom doutor é é acentei essa pausa mas eu eu acho assim eu não tem como a gente conversar é é essa conversa e não ler essa oração do Chico que eu acho que fala tudo aqui pra nós né e aí depois o senhor termina eu vou ler ela pra nós fala assim o senhor conhece né claro tudo passa todas as coisas na terra passam os dias de dificuldade passarão passarão também os dias de amargura e solidão as dores e as lágrimas passarão as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão a saudade do ser querido que está longe passará os dias de tristeza os dias de felicidade são lições necessárias que na terra passam deixando no espírito mortal as experiências acumuladas se hoje para nós é um desses dias refletos de amargura faremos um instante e levemos o pensamento ao alto e buscamos a voz suave da mãe amorosa a nos dizer cariosamente isso também passará e guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre semelhante a enorme embarcação que às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantes pescas ondas mas isso também passará porque Jesus está no leme desse sinal e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará ele sabe que a terra chegará a porto seguro porque essa é a sua destinação assim façamos a nossa paz o melhor que pudermos sem esmorecimento e confiemos em Deus aproveitando cada segundo cada minuto e por certo também passará Chico Xavier é uma lição maravilhosa essa e faz com que a gente tenha paciência de esperar o senhor falou o senhor falou do minuto todo minuto a gente tem que é você ter a paciência todo momento né doutor todo momento é importante para a gente mudar todo momento é importante para a gente acreditar confiar principalmente porque Jesus está no leme da nau não adianta a gente né doutor exatamente se o senhor quiser estar terminando uma oração aí fica à vontade do senhor tá bom eu vou vou falar alguma coisa para vocês que está vindo assim para mim e que a gente acabou não falando sobre isso mas é uma coisa importante aí que está tudo na verdade interligada né então eu queria falar para vocês que diante de tudo isso que vocês acabaram discutindo aqui são coisas importantes que fazem com que o coração de cada um de vocês busque o encontro consigo mesmo o encontro com a espiritualidade divina mas eu vejo que um grande entrave na vida de cada um de vocês neste planeta terra diante de todas as situações que estão sendo vividas é alguma coisa de pequena uma palavra pequena que vocês acabaram não abordando mas que é extremamente importante que é o medo vocês enquanto estão aqui nessa escola terrena tem a alimentação de um grande medo no seu interior e esse medo faz com que vocês se percam na vida faz com que vocês não consigam ter um direcionamento na vida porque à medida que dá um passo sente medo de cair então recua e começa novamente e esse medo ele tem que ser trabalhado no sentido de vocês saberem que são instrumentos divinos que estão aqui nessa escola para fazer manifestar a vontade de Deus quando vocês vivem a vontade de Deus esse medo ele se esvai e ele simplesmente transforma o interior de cada um em sentimentos de amor de fraternidade de carinho de prosperidade de atenção com o outro de benevolência então retirar esse medo de dentro de vocês é olhar o mundo e viver o dia de hoje viver cada momento como se ele fosse o último momento que vocês tem para vivenciar nessa terra esse grande medo ele se dissolve diante do amor divino diante do amor do nosso pai maior então não tenham medos filhos não alimentem esses medos nas suas vidas porque o alimentar desses medos faz com que vocês fiquem estagnados e sintam a sua energia se perder quando vocês retiram esse medo da sua mente do seu coração acreditando que estão aqui para cumprir uma missão não somente para você mas uma missão para o seu pai maior para o nosso Deus maior então esse medo se dissolve e nós passamos a aproveitar as benessas da vida nós passamos a vivenciar o amor passamos a vivenciar a caridade e o nosso coração se transforma transformando o coração de cada um de vocês esvaindo esse medo vocês conseguem realizar as coisas que tem que ser realizadas dentro das suas próprias vidas então não tenham medo não tenham medo de se conhecer não tenham medo de buscar não tenham medo de olhar para o seu interior e fazer a conexão divina para que se manifeste a luz dentro de vocês mesmos através dessa luz divina que vai fazer brilhar o seu interior tudo se transformará dentro e ao redor de você e aquelas pessoas que estão observando vocês constantemente também sentirão essa mesma vibração de paz de amor e mais do que isso sentirão a vibração de vontade de tentar também vocês são os exemplos para que cada uma das pessoas se mirem nesse exemplo e queiram mudar queiram se transformar então deixem esse medo para trás ele não faz mais parte da sua vida o que faz parte da sua vida é a luz o amor a perseverança a conquista a vitória assim eu deixo para vocês nessa noite de hoje um grande abraço fraterno que vocês possam sentir a presença do nosso mestre Jesus na vida de vocês na casa de vocês nas pessoas que estão ao seu redor e que vocês sejam esses agentes transformadores nesse medo em compaixão em amor caridade perseverança e luz que vocês possam levar esse amor bendito que já existe dentro do coração de cada um de vocês a todos aqueles que se sentem aflitos nessa escola não alimentem as aflições do outro joguem em cima da aflição do outro um sentimento de amor de brandura de coragem de força fortalecimento dessa forma vocês estarão trabalhando como os trabalhadores da última hora aqueles que estão prontos para mostrar o caminho a seguir para aquele irmão que se acha ainda na escuridão que Jesus o nosso mestre amado envolva o coração de cada um de vocês de ternura de paz e de amor assim seja Senhor Jesus assim seja graças a Deus Pai Jacó esteve presente hoje dando essa mensagem a vocês graças gratidão Pai Jacó bom Ivaí acho que é isso gratidão doutor que maravilha tivemos a presença do Pai Jacó brindando essa live maravilhosa que sirva de treinamento para que as pessoas possam tocar o coração das pessoas e chegar de alguma forma nas pessoas eu só tenho a agradecer ao senhor muito muito mesmo por tudo que o senhor representa para nós como nosso presidente como instituição com orgulho que a gente tem sempre pelo senhor ser o nosso nosso exemplo a nossa comandante estamos juntos eu que agradeço a oportunidade de estar junto com vocês porque realmente é uma escola e todos nós estamos matriculados no mesmo ano então todos nós vamos caminhar juntos com o nosso objetivo de chegar ao Pai é isso aí doutor gratidão gratidão obrigado por todos lá pelos nossos trabalhadores pelos frequentadores da casa o senhor é muito querido e muito amado por todos nós lá gratidão doutor até uma próxima eu te agradeço boa noite obrigado obrigado obrigado